Robério e seus pecados Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou um homem Que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Me diga, o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Amor